Legal Na corte do rei Drupada, no seio da família real, nascia uma bela menina de nome Shikandi. Shikandi levava uma infância normal, entre travessuras e brincadeiras, até que um dia em que, sob os olhos de seu pai, encaminhou-se em direção a uma das colunas do palácio, e nela tinha uma guirlanda, que estava ali há muitos anos, e essa guirlanda de flores nunca murchava. De repente, o sinistro adorno, e qual todos se aceavam sequer tocar, e por isso estava ali há tanto tempo, Shikandi colocou no seu próprio pescoço, alarmando seu pai que repetidamente a arrependeu. A menina, contudo, demonstrando tranquilidade, de quem sabe muito bem o que faz, falou como se fala um adulto. Não te aflige, pai, pois nasci de ti apenas para usar essa guirlanda, deixa que o destino tome seu rumo. Aquele homem agora sabia que havia em sua filha algo além de sua compreensão. Shikandi atingiu por fim a idade de estudar, mas em lugar de dedicar-se às artes domésticas, como se fosse uma menina robusta e suficiente, disfarçava-se como um rapaz e foi se encontrar com o Drona, o mestre das armas de todos os guerreiros, e com ele aprenderia o ofício da guerra e administração como se fosse apenas um rapaz. Shikandi praticava muitas austeridades, como na sua vida, seu sacrifício era severo e incomum. Por fim, acabou por atrair a atenção de um Yaksha que lhe considerou a mudança definitiva de mulher para homem. Seu pai levava uma vida muito serena, fechando os olhos para o comportamento da filha, que agora era um rapaz. Rapaz esse que nunca nutria sempre o ódio de Amba por Bhishma. Bhishma era ainda o príncipe regente para o júbilo do povo de Raxinapura. Bhishma teve transcorrida seu casamento com as princesas sem percalços e vivia agora tranquilamente junto com suas jovens esposas, sem saber o que o aguardava. Aconteceu que uma terrível e incurável moléstia o abateu, arrancando implacavelmente a sua vida. consternado, o reino ficou todo em luto. Satyavati, entristecida pela morte de seus dois filhos, lamentando-se pela ausência de um herdeiro para o trono, foi então ter com Bhishma. Agora já não há mais herdeiros para o trono. Estou velha e nem ao menos tenho um esposo. Bhishma ainda não sabia o que estava por vir e suspirou enfadado. Satyavati prosseguiu dizendo... Meus filhos, teus irmãos morreram. Toma como sua as esposas viúvas de Vititravira para que assegurem a linhagem. Faz isso, por favor. Bhishma, contudo, estranhou-se. Ele disse... Sabes que meu voto me impede de levar à frente qualquer ação desse tipo? Vacilante? Satyavati respondeu, narrar um episódio em que lhe acontecera há muito tempo, antes mesmo do nascimento de Shantanu. Anos atrás, contou, conheci um sábio chamado Parashura e dele me namorei. Tive um filho que se chamava Vyasadeva. Parashura e da parte, contou! X